A maior facção criminosa do estado expulsou uma milícia de uma comunidade e retomou o controle do comércio de drogas. Houve tiros com munição traçante. É que os cria tão cheio de ódio, nós vai voltar pra casa e o complexo da praça sempre. Vamos pegar na bala e o nosso bonde tá bolado. Escuta o que eu vou dizer, é muita bala nos milícia é bala. Os TCP não vai ser pela metade, o bagulho vai ser doido. Sabe que a tropa vai pular lá no Antalya. De colete, de mochila, aqui nós tem um arsenal. Vários AKT, G3, Zão, ponto, treta e parafal. Vai, mas hoje é nós que tá daqui. A tropa não vai recuar, mas eles ficam putos. Peixe é comida de urso, mas o fubá vai vermelhar. Oi, 18 tá vermelho, mas tá daqui. Nós vai tomar o fubá e o campim. Oi, bota a cara no urubu, entra na bala. Complexo da praça seca já tá no mapa. Oi, 18 tá vermelho, mas tá daqui. Nós vai tomar o fubá e o campim. Oi, bota a cara no urubu, entra na bala. Complexo da praça seca já tá no mapa. Agora, se imagina, nós sem brindada. Faz imagina o fubá e o cumprindado. Pinto, acaba com o Rio de Janeiro. Aí, eu vou mandar esse, ó. Vai, vai, vai. Esse é o soldado. É a tropa do urso. 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 A maior facção criminosa do estado expulsou uma milícia de uma comunidade e retomou o controle do comércio de drogas. Houve tiros com munição traçante. Se liga, a guerra estourou. Nós tá puto e bolado. E o mano urso convocou. Foi pra mais de cem soldado. É que os cria tão cheio de ódio. Nós vai voltar pra casa. E o complexo da praça seca. Vamos pegar na pala. E o nosso ponte tá bolado. Escuta o que eu vou dizer. É muita bala. Nos milícia é bala. E não vai ser pela metade. O bagulho vai ser doido. Sabe que a tropa vai pular lá no antário. De colete, de mochila. Aqui nós tem um arsenal. Vários AK10, G3, Zão, Ponto, Treto e Parafal. Vai, mas hoje é nós que tá daqui. E a tropa não vai recuar. Mas eles ficam putos. Esse é comida de urso. Mas o fupa vai vermelhar. Oi, 18 tá vermelho. Nós tá daqui. Nós vai tomar o fupa e o campim. Oi, bota a cara no urubu. Entra na bala. Complexo da praça seca. Já tá no mapa. Oi, 18 tá vermelho. Nós tá daqui. Nós vai tomar o fupa e o campim. Oi, bota a cara no urubu. Entra na bala. Complexo da praça seca. Já tá no mapa. Beita.